De segunda a segunda é nóis no baile, sempre chaveando de Camaro ou Ferrari O nosso cordão tem 18 quilates, e pra fechar tudo o fim de semana é no iate Nós tem Rolex, na cara tá Juju, coloca o Armex pra ficar tudo su-su Pega a Hornet, joga ela no crowd Chama a mulher ali, compartilha pro litoral Ela se congolota, se faz me esmaiar Pode escutar o rumo, dá mil e seis quilinhas Chega na bala do nosso bonde, para tudo As novinhas já olha e fala que abre sim Então se você quiser, pode vir que tem E nós tá indo pro shopping pra gastar os plaques de cem E vem pro norte, na curtição Aqui o nosso bonde gosta de ostentação Vários cordões de ouro, pra nós chavear Vamos pegar o Camaro e partir pro Guarujá E quando o nosso bonde passar de na vila, na vila Chamando a atenção de todas as meninas Ela já olha e dá aquele sorriso E começa a gritar, é o bonde dos meninos Ela já olha e dá aquele sorriso E começa a gritar, é o bonde dos meninos E começa a gritar, é o bonde dos meninos E começa a gritar, é o bonde dos meninos E começa a gritar, é o bonde dos meninos E começa a gritar, é o bonde dos meninos A CIDADE NO BRASIL